Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Gurizada acabou de lançar então a nova atualização massiva do jogo, né, e claro eu vou estar mostrando pra vocês aqui nos principais vazamentos e novidades. Como todo mundo já sabia, né, a gente tinha falado aqui no canal diversas vezes, a atualização de hoje é mais focada em Star Wars, tá ligado? Mais personagens chegando, né, novos itens ali e tudo mais. Mas enfim, já estou mostrando na tela para vocês, né, as quatro novas skins então, né, chegando na loja, a gente pode ver no centro aí da tela o Anakin, né, que já tinha sido anunciado. Do lado dele a Padme também ficou bem legal. Lá no fundo, no canto esquerdo, a gente pode ver o Darth Maul, que é um personagem, mano, que eu estava esperando ser lançado há muito tempo já, porque eu achei ele muito da hora. E também esteticamente falando, ele é bem diferenciado, tá ligado? Bem bonito, fiquei feliz que a Epic Games finalmente vai estar colocando aí no jogo, né, e não somente eu, acho que muita gente estava esperando o lançamento dele também. E no canto direito ali atrás, a gente pode ver, né, então, o Soldados Clone, né, que também vai ser uma nova skin a chegar na loja, tá? De acordo com vazamentos, todas elas vão estar chegando às 10 horas da manhã, então daqui a pouquinho, né, se você curtiu, já vai preparando os V-Bucks. A gente pode ver nessa imagem aqui, né, os três personagens, né, tirando o Soldado Clone numa versão, né, mais perto ali, né, um pouquinho melhor de ver. E, mano, os três estão muito legais, tá ligado? Já é meio que o formato aí do jogo, né, estão muito fiéis de fato aos próprios personagens aí da saga. O Darth Maul ficou insano demais, né, como eu já estava esperando. E a gente pode ver, né, agora nessa imagem, né, então o Soldado Clone, né, de uma forma um pouquinho melhor, né, e pelo jeito vai ter vários estilos também, né, pra ficar skin mais legal ainda. Eu não sei, né, quantos V-Bucks cada personagem vai estar custando, né, porque são da raridade do Star Wars, mas eu acredito, né, que individualmente aí cada uma vai estar custando cerca de 1.500 V-Bucks. Esse aí é o novo fundo do Lobby, certo, que vai ficar durante esse evento, que provavelmente vai durar aí umas duas semaninhas, então um fundo do Lobby bem legal. E só pra fechar, né, aqui o assunto de itens, né, teve mais vazamento de itens, mas como tá aqui tudo focado em Star Wars, a gente pode ver, eu vou mostrar agora as picaretas. Essa aí é a picareta do Darth Maul, certo? Essa aí é a picareta Royal Naboo e também tem a picareta Fusion Cutter, tá? Todas vão, né, fazer parte aí dos conjuntos das skins que vão estar sendo lançadas e as a Delta, né, também a mesma coisa, vocês estão vendo as três as a Deltas novas, né, todas elas são naves basicamente, né, o que já era de se esperar, tá ligado? Faz muito sentido e são bem legais também, então, né, vão estar chegando. Acho que vai ter opção, né, da gente comprar o pacote, né, por desconto ou algo do tipo. Mas enfim, né, mano, vocês estão vendo agora, né, o Sabre de Luz que estarão voltando e infelizmente não foi vazado picareta Sabre de Luz, né, que é uma coisa que a galera pede há muito e muito tempo. Tempo, né, eu também não sei porque Epic Games ainda não lançou, eu acho que é uma questão de contrato mesmo, né, porque não faz o menor sentido. A gente sabe que o item Sabre de Luz já é muito legal, a galera gosta de usar, tá ligado? É diferenciado. Se tivesse picareta Sabre de Luz, né, pro pessoal usar, tipo, a vida inteira basicamente, porque o Sabre de Luz, o item, é sazonal, ia ser muito melhor, né, não sei porque não lançam, né, mas enfim, tá aí então, né, as nove Sabres que estarão voltando pra você encontrar nas partidas. Lembrando que esses itens sazonais, né, só voltam geralmente em partidas casuais, em partidas competitivas, né, provavelmente não estarão disponíveis. Enfim, mano, outra coisa interessante é que a gente pode ver nos dois rifles que estarão disponíveis na gameplay, o rifle E11, né, o blaster, a gente já conhece, né, há muito tempo, mas vai ter o lançamento de um novo rifle, né, lembra que eu tinha falado pra vocês que os vazamentos já estavam indicando isso? Então, vai estar chegando o rifle blaster DC-15, a gente pode ver que o dano dele é maior, né, que o rifle E11, 7 de dano, o que é bastante diferença, headshot também é bem mais dano, 46, a gente pode ver que o tamanho do pente é infinito, né, mesma coisa, fire rate 4.3 é um pouquinho menor e tempo de recarga 2 segundos, é a mesma coisa. Então, tipo assim, me parece que é um rifle um pouco melhor, né, que o blaster, um pouco não, acho que ligeiramente é melhor, tá ligado? Então, é uma notícia boa, porque o rifle blaster E11 ali, tipo, a galera que já tava meio enjoada, muita gente nem usava, porque não achava muito bom, vamos ver, né, se esse DC-15 vai ser, né, de fato, aí bem melhor pra ser utilizado em certas situações. E só pra fechar aqui o assunto do Star Wars, uma parada bem interessante, é que o Firemon, que, né, comentou que possivelmente vão ter recompensas de graça nesse novo evento, né, muito similar ao que aconteceu no evento de Dragon Ball, ou também no evento mais procurados. Aquela coisa de, tipo, ter um mini passe de batalha, né, que a galera chama, que é, tipo, a listinha lá das recompensas e tudo mais, então, pode ser, né, que a mesma coisa vai acontecer agora, não foi vazado ainda, tá, mas tudo indica que sim, então, né, mais recompensas chegando, né, de forma gratuita pra gente estar conseguindo aí também, e claro, né, todas elas vão ter esse tema aí do Star Wars, então fique ligado, né, se você curte já a saga, né, já curte os itens, vão ter, né, várias recompensas chegando aí possivelmente também. E olhem só, manos, agora mudando de assunto, eu quero falar das novas perks, aparentemente quatro perks estarão chegando hoje, uma delas é essa aí, manos, que você consegue, aí uma Firegun, né, que é a pistola sinalizadora, e também a pistola aí com silenciador arrastradora, tá ligado? Essa perk, se não me engano, já tinha sido vazada há um bom tempo, né, mas, enfim, afinalmente vai estar chegando. Vai ter também essa outra perk chamada Desperate Reload, que basicamente, né, as pistolas recarregam mais rápido quando o pente dela tá vazio, né, tipo assim, acho que é interessante, mas não sei se a galera usa muito pistola, né, acho que poderia ter feito com outra classe de armas, mas, enfim, vai ter essa aqui chamada SMG Sign Off, que basicamente as últimas três munições aí do seu pente causam um dano extra, interessante, né, e também, por fim, essa aqui chamada Stead Hands, que basicamente, né, os rifles Marksman, que é o rifle DMR, né, se não estou enganado, o recoil reduzido, beleza? Então essa aqui é mais específica, né, pra essa arma, de fato, se você gosta de usar, né, bem da hora também. Então tá aí, né, quatro perks chegando nessa atualização, né, aparentemente nenhuma perk sazonal, né, com relação a Star Wars, então essas aqui, né, pretende ficar aí um bom tempo no jogo, né, quem sabe. E sobre NPCs, né, dois novos estarão chegando no mapa, NPC da Imani, certo, que é a skin aí do passe, e também NPC do Soldado Clone, né, estará chegando pra vocês já estarem encontrando no mapa, né, então já dá uma olhadinha se você encontra eles o mais rápido possível, pra ver, né, quais itens eles estão, né, vendendo pra gente. E voltando a falar aqui sobre skins, eu mostrei no início do vídeo, né, as skins de Star Wars, mas também, né, vai ter outra skin chegando, que é essa aí chamada Capitã Ipate, acho que é assim que se fala. Enfim, ela vai fazer parte do novo pacote de Level Up, tá ligado? Aquele pacote que você compra, aí tem lá o livrinho, né, que você upa ali e tudo mais, vai fazendo missões. Então, né, ela vai fazer parte desse pacote, uma skin bem bonita aí, então, né, se você curtiu, já vai preparando sua grana, e essa aí é a nova variante dela também, né, nova não, né, uma outra variante, porque a skin já é nova, né, mas enfim, né, bem da hora. E, né, já aproveitando aqui esse assunto de variante, vocês estão vendo na tela, então, né, quatro skins, três, na verdade, né, quatro estilos diferentes, que estarão chegando, uma que eu acabei de mostrar da nova skin, mas também, né, a skin Azuki vai estar recebendo duas novas versões, tá ligado? Versão Imperial e versão Shiro, ficou bem legal, então, se você já tem essa skin na conta, né, você pode ficar feliz com essa notícia, lembrando que quando aparece, né, novo estilo de skin chegando, ela geralmente volta na loja logo depois, então, se você tá afim de comprar também skin Azuki, né, fique ligado aí. A mesma coisa, né, com a skin do Dead Eye, vocês podem ver, né, o novo estilo dele, sem chapéu, ficou sensacional, na minha opinião, né, e também, né, claro, provavelmente vai estar voltando aí na loja, beleza? Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, como deu pra ver, né, então, a maior parte dos vazamentos notícias tem relação com Star Wars, logicamente, né, pelo jeito, vai ter aquele mini passe de batalha de evento chegando, não foi vazado ainda, né, a galera tá falando que pode ser pago, até alguma coisa assim, né, mas, enfim, vamos ter que esperar pra ver, né, daqui a uns minutos, né, os servidores vão ficar online, a gente vai ver tudo, né, claro, as skins estarão chegando na loja, então, se você gostou, né, já pode estar comprando aí tudinho daqui a pouco. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito também, né, claro, e mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades aqui dessa nova atualização. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!